Clube 17, fabrica de mandelão Esse é o DJ Abdo Só toca mandelão Só toca mandelão Só toca mandelão Ela parece piloto de fuga Em cima do meu pau Ela parece piloto de fuga Em cima do meu pau Na minha piquela não senta Na minha piquela da grau Na minha piquela não senta Na minha piquela da grau Ela parece piloto de fuga Em cima do meu pau Ela parece piloto de fuga em cima do meu pau Na minha pique ela não senta, na minha pique ela dá grau Na minha pique ela não senta, na minha pique ela dá grau Não pode fazer barulho que cê não tô amando esperta Não pode fazer barulho que cê não tô pra desperta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, tá tocando, tá tcherejo Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, tá tocando, tá tcherejo Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Ela parece piloto de fuga em cima do meu pau Ela parece piloto de fuga em cima do meu pau Na minha pique ela não senta, na minha pique ela dá grau Na minha pique ela não senta, na minha pique ela dá grau Não pode fazer barulho que cê não tô amando esperta Não pode fazer barulho que cê não tô amando esperta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, tá tocando, tá tcherejo Vou devagarzinho, tá tocando, tá tcherejo Esse é o DJ hábito Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão